Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças sempre trazendo novidades aí pelos melhores preços e esta é mais uma você que é proprietário de uma Green Sport 150 RTM 150 ou 200 cilindradas Xineray XY3 200 cilindradas ou a JBWCO e está precisando do par de rabeta traseira para sua moto não perca tempo, você encontra aqui no Guarani Auto Peças por apenas R$ 180 o par então você que está precisando do par de rabetas não perca tempo, entre em contato através do WhatsApp prefixo 31, fone 98648598 é o WhatsApp do Guarani Auto Peças onde você encontra par de rabeta traseira da moto JBWCO que serve na Green Sport 150 RTM 150 Xineray XY203 então gente, não perca tempo entre em contato através do WhatsApp prefixo 31, fone 98648598 retira o nosso canal que não perca tempo a link ileza